E aí, pai, segunda-feira é o dia de mostrar o shape, hein? Segunda, nosso último dia de projeto. Vamos ver, 30 dias certinho. Vai dar um pouquinho mais, né? Tive uns probleminhas lá e tive que dar uma esticada, mas... Trouxe o dia aí os pipas aí do Felipe Franco, Pina? E aí, Felipe? Jacó, doidinho, pipas, olha os buchudos, pai. Aqui... Aqui é os brabo, hein, tio? Olha o tamanho dos buchudão, os peixão também. Só chama, filho. Olha! Esse Batman tá como. Então é isso, vamos treinar daqui a pouco? Bora treinar. Bora treinar. Vou guardar os pipas aqui, senão os moleque vão pegar tudo. Ele sabe desligar? Não. E aí, foram no Brás lá? Comprou os kits? Aham. Cara, deu até uma camisa de graça. Hã? Cara, deu até uma camisa de graça. Tá correndo, eu falei... Pra que você quer um pipa? Pra empinar. Mas você não tá empinando? Eu não ia cá, eu vou empinar o... Cadê seus irmãos? Tá empinando lá embaixo? Cadê? Não, eu não sei se ele ainda tá empinando, porque eu tava vendo ali ele agora. Não, nem pra ver lá embaixo, eles moram lá embaixo, falas lá. Tá em choque, o Nicolas? Tá em choque, o Nicolas? Não, parece que a mão tá caindo. A mão do Nicolas. Deixa eu ver sua mão, Nicolas. A mãozinha dele, velho. Virou cantor, foi? Como que é a música do palinho? Cantei lá. Cadê seu pipa? Cadê seu pipa? É, tu me enrola. Cadê seu pipa? Olha o seu pipa lá. Olha o foguete, olha o barulho da XJ, olha. Fogueteiro, você viu? Peguei a polícia. Ah, já tratei. Eu acho que vai dar uma volta de camarada com nós, né? Quer dar uma volta de camarada? Eu dei a volta de gol ontem. Ah, tem que ser a camarada, né? Dá uma arracadinha. E aí, pai? Vai ou não vai? Ô, beijo, peraí. Então, esse aqui vai ser nosso escritório, né? Agora de edição aí. Isso aqui vai sair, tudo eliminar. Aí é coisa boa, hein? Então, aqui é a mesa do escritório, galera. Escritório de edição, né? Vai ter o escritório de edição agora. Vai ter as cadeiras. E vamos pra cima. Que legal. Vamos tirar aquela mesa ali que era do Beto. Devolver pro Beto. Jogar o computador aqui. Cabe muitas baias aqui, ó. Cabe uma, duas, três, quatro. Se a galera quiser editar aqui, fazer as paradas. Se isso aqui sai... Se quiser fazer todos os seus móveis aí, mano. Chama o Francisco. O Fromar aí tá com a gente. A gente aí, né, pai? A Pideco fez aí. A minha irmã pandemia fez. Fazendo muito trampo, pai? São Paulo aí? Tudo. São Paulo, grande São Paulo. Então, tudo que for relacionado à marcenaria, chama. Pai, vamos tirar aquilo ali? Levar pra sua casa? Ah, que muito nóis. Isso. Tirar isso aqui, levar lá pra baixo. Essa blusa aí de quem? De Beto. Aí, ó. Já aproveitou os caras aí, não? Os caras aí já... Shhh. Tamo cansado, pô. Carrega aí, tá cheio de homem forte aí, levantando peso. Eu não vou tirar. Desceu. Mansão Maromba. Azul. Ó onde a gente vai dar. Ó como já tá. A madeira que a gente colocou aqui pra isolar o som. Isola o som, pai, isso aqui? É. Tá mais da placa, tio. Ih, demos a academia. Fechou aqui a parte do seu joelho, já, ó. Eita, felas. A academia nossa, as placas. Cê é louco, tiozão. Cê é louco. Cê é louco. Onde é, felas? Logo menos vai tá pronto. A vista que nós temos pra cá. Vai ficar coisa boa, hein, mano? Então, logo menos tamo aí, felas. A academiazinha logo menos tá pronta. O que Deus quiser. Aí, cuzão. Peguei um rato subindo na saveira, tio. A situação tá ficando crítica aqui, irmão. Não sei mais o que eu faço, velho. Não sei mais o que eu faço. Tá um fedor mesmo, velho. Ó, vou falar que não é mentira, tio. Nossa senhora. Ó, taquinho de cocô ali, ó. Essa porra mata, tio. Ali, lá dentro, ó. Não sei se dá pra ver, ó lá, ó. Ó lá. Mano, como é que eles entram no carro, tio? Aqui eles entram no carro, tiozão. O que é que eu faço, irmão? Vou dar uma solução aí, tio. Meu medo é ter, mano, uma família de rato aí, velho. Eu sei que quando o gol chove, chove no gol, ele vaza por dentro, né? Nossa, cara, esses ratos me joram no banco, velho. Qual a chance humana? Um, dois, três, três, quatro, 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 quatro. O trem não tava lá, né, mano? Só uma aroma pra trem. Será? Sai. Seis. Vamos. Sete. Alô, que tava leve, né? Oito. Nove. Vai tá plena ainda. Dez. Onze. Tá leve, não tá? Onze. Quem tá fazendo careça? Treze. Vamos. É mais? Vamos. Vai. Eee. Mano, a cara tá como? Qual a delícia do dananá? É o glúteo também tá como? Ai, graças a Deus Agora quem disse? Não é erro Boa! Boa! Boa, caralho Não, vou diminuir Eu conheço tudo isso não Eu não vou arregar pra ti, mano Eu não vou, tá daqui alejado Mas eu não vou arregar pra ti Passar a carreta na dreta aí Vai, eu duvido Duvido Desapio? Desapio? Vamos lá Vamos, Naná Agora que estamos sentindo forte Vem, tá de quê? Humilha Vai, Naná Um Percebeu que o pintor maromba virou um coach para as meninas aí? Virou, mas ele sempre foi, mano Tudo que você precisa, ele chega junto, ajuda, motivação Vai, Naná Vamos 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 Vai, Naná Vamos 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 Olha o Jacó é com nós aí Transformação aí de um mês de treinamento Vamos ver se mudou, né? Trinta dias aí no foco Vai 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 Mais uma Vai Não aceito a demência Fala pai Puxei papai Tá querendo o que? Bugar de novo E você vai bugar? Saca aí, vamos ver Tô meio ruim né pai, mas vai ter volta Vai ter dias que... E eu de luta, dias de glória Mas o que passar é foda né mano Tá bem apagando a hora pai Qual a meta agora de vida? De vida De vida, qual a meta? É a meta de vida Ter filhos? Agora não Casar? Agora não também Cheipar mais ainda? Mais um pouco Demais né pai Fazer seu nome Correr atrás Enquanto não tem competição Tá focando na dieta Deixa eu ver costas pai Como é que tá? Cintura fina pai Pegado aqui né? Acima né? Acima Você pai Você quer de vida pai Fez exame hoje de manhã? Fez exame pai Ainda aprova aí Chorou? Quando vocês conseguiram o exame aí? Qual foi a ideia? É o parça que fez Ficou ali mano Mas foi do SUS ou foi? Foi do SUS né mano Gratuito E deu bom lá? Deu bom Daqui uns 30 dias no máximo Já tá na mão Caraca E será que vai botar esse shape aí? Vou pai Daqui 50 dias já tô firmando já Contagem regressiva né pai? Vamos ver o que vai sair né? Vambora Enquanto isso as meninas tá treinando ali ó Tem o anão pai? Tem Não há chance não A galera fala de projetos não acabados né galera? Tamo em pandemia Dentista tá no esquema Pra você ter ideia Não tem um Não tem dois Não tem três São quatro dentistas que tá no corre aí Quatro Então já tamo correndo atrás galera Relaxa A gente tá no corre Enquanto isso aí ó O José e o O pintor marom Tá com É Olha o Beto Pergunta pro Beto lá O que que ele quer da vida pai O que? Por que que não tem vídeo no canal? Vamos lá perguntar pra ele Peraí Só deixa eu terminar só o mais um Mais um aí pai? Tô atrapalhando Não treinando Olha o solão Olha o solão Olha o solão pai Olha o solão Olha a enfermeira também Bora minha filha Bora Bora Olha tudo aqui Cadê? Eita foi charme agora? É Acabou até paro Então é isso aí ó Todo mundo treinando O shape da André é shapeado O shape da Natal evoluiu muito galera Evoluiu muito demais na realidade Mas é que eu não toque com o Marcos Tô gravando só a bunda não Tô falando que É alongar aqui Não tô falando que o shape da Natal evoluiu demais Ai meu Deus Gente, vocês tão sentindo também? Eu tô vendo Não sou exemplo Mas eu quero perguntar o negócio pra você O que você quer da vida? Mas quantos dias que o seu canal tem vídeo? Como é que tá funcionando aí? Tá o quê? Não Não, pergunte Como é que tá funcionando os vídeos? Quantos dias que tá produzindo aí? O vídeo saiu ontem Mas você já tava chorando perto de mim Ele falou que não quer gravar mais vídeos Não, mas eu falei pra ele Pensa comigo Eu não sou um exemplo Você prefere ganhar mil reais cortando o cana Ou dez mil fazendo vídeo? Fazendo vídeo É porque ele quer desistir do canal Eu sou a nome Eu fico bravo com as coisinhas O Jacob é quem tá falando, cara É É o seguinte, galera Ontem eu coloquei o Cruze lá pra gravar o Beto E o Beto falou que não quer gravar vídeo Né, Beto? Quer gravar mais e gravar vídeo? O quê? Acabou de falar, porra Quando? Agora Ontem Ontem você tava chorando Perto de mim Perto de verbo É Choro Chegou a escolher lágrima Ai, você não é mentiroso Não Foi a mesma coisa que eu te falei aqui pra você Prova Não tem como eu provar Mas a palavra já vale Ai Caraca, não E aí, Betão Bora Bora Deixa eu ver a unha, velho Corta essa porra, rapaz Eu cortei É a mesma unha que você falou aqui dia pra mim É unha do quê? É unha do quê? De? Não, a minha você falou É unha do quê? O que que você falou? Quando minha unha tava grande Você falou É unha do quê? Tá bom Tá até meio sujo De fezes Enquanto isso Adeus, a jacol tá no corre Adeus Tá Está vestindo a camisa A mão tá numa paixão ali Violenta Pintou Maromba Tá no foco Depois do treino Colei aqui no Sushi Itakera Pra arrecadar os alimentos, né? É um ponto de troca nosso aí Eu vi que a galera não curtiu muito Assim, não é que não curtiu, né? A galera não troca muito A cafeína Então eu vou levar de volta E vou trazer coisas diferentes Porque teleira a galera já gosta Então eu vou trocar coisa diferente Camisa A galera quer dar um quilo de alimento Trocar uma camisa Eu acho injustiça, né? Então se você quiser realmente aí uma camisa Dá O seu coração ajudar, né? Cinco, dez quilos aí É, mas um quilo pega um colante Um quilo pega uma dosezinha de rocks Né? E os alimentos também Tchau, tchau! Tchau, tchau!